Música A reportagem da Lagoa TV, depois de exaustiva pesquisa de campo, obteve informações que na reunião do Compema seria tratado a poluição da sanga da charqueada. A reportagem também teve de solicitar a autorização do município e registrou a integralidade da reunião em vídeo. Durante a reunião foi apresentada a defesa da empresa que foi autuada no ano de 2016, pelo uso de reaproveitamento da água dos tanques de limpeza da empresa para irrigação de plantas. Por esse motivo, a empresa foi multada pelo descumprimento desse item da licença ambiental em que não permite que a empresa lance qualquer tipo de produto sobre o solo. Após a matéria veiculada sexta-feira, o diretor da empresa informou que irá se manifestar na próxima semana. O Ministério Público também investiga o caso. Na reunião do Compema, a decisão foi adiada para o dia 21, quando a defesa da atuação será analisada por uma comissão formada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.